Aguinaldo Mesquita Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Eu não consegui te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu vou buscar você Chama no piseiro Chama no piseiro Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou achando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Só porque Eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Que ele não vai aceitar Que ele não sai Eu não tenho sangue Que ele não vai aceitar E eu não tenho收 Yo não tenho sangue Eu vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue Eu não tenho sangue Eu não tenho sangue Armei um Arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um Arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Na primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Na primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração gamou Na segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Na segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Um baitadinho negrão que meu coração gerou Aginaldo, pegou Aginaldo, pegou Aginaldo, pegou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Chama no piseiro Chama no piseiro Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Aguinaldo Bisketa Aguinaldo Bisketa Eita, xotão! E é tudo ao vivo, hein! Eu moro no paraíso, sou igual Adão e ela Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Chama no pise, chama no pise Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com Gabriela, eu fiz minha construção Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas, junto com as coisas dela Pra o leitinho das crianças, tenho a vaquinha amarela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela Pouca coisinha me falta Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Na hora do casamento, triste hora foi aquela Na hora de ir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Eita mulherzinha danada essa Gabriela Chama no vizê, chama no vizê A Gabriela A Gabriela No vizê, chama no vizê No vizê, chama no vizê Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé Aí é que chove mulher, afim de segurar peão Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza, eu arrasto as bostas no salão E é nesse agarradinho que eu me dou bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me segura dentro da arena Eu sou bom de montarinho e eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Dou o meu amor pra você morena Eu sou seu cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem touro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem touro de rodeio Pulando tá querendo namorar Alô meu DJ Chagas Filho Pode tocar que aqui é piseio Sou louco por forró e arrasta pé Doidinho por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou um jeito pra arranjar uma paixão E quando o safoneiro puxa o pole Tira a poeira do chão Boto pra remexer Boto pra rebolar com a loura e a morena Bato coxa sem parar Boto pra remexer Boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer Boto pra rebolar com a loura e a morena Bato coxa sem parar Boto pra remexer Boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suave Compadre, eu judio da mulher Rego no meio, balanço pra todo lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer Boto pra rebolar com a loura e a morena Boto coxa sem parar Boto pra remexer Boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer Boto pra rebolar com a loura e a morena Bato coxa sem parar Boto pra remexer Boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Aguinaldo Mesquita Tá se agarrando, se estregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um beija, beija, agarra, agarra, um vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquilo a grato, fica sempre a recordar Tá se agarrando, se estregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se estregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Quando a gente tem o amor E não sabe onde ela está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ela está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda ao longe assim Tem dó pequenininho, tem dó, pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Zé do rock, cada dia tá pior Jura que a nega dele não vai no forró Zé do rock, cada dia tá pior Jura que a nega dele não vai no forró Cai sim, ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe, ainda faz requeradinho Cai sim, ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe, ainda faz requeradinho Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, pra tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, pra tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando e o Zé pensando besteira E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando e o Zé pensando besteira E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando e o Zé pensando besteira E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando e o Zé pensando besteira Chama no Pizê, chama no Pizê Essa é a cajuína, essa a galera conhece É pra tocar nos paredões Ela cruza meu caminho não sei qual mistério Mesmo quando estou só me sinto ao lado dela Fico louco de ciúmes quando ouço adem falar Que aquela mulher não nasceu pra me amar Ela é meu tudo, é minha musa preferida Foi Deus que colocou na minha vida Ela tem um jeitinho manhoso, um olhar carinhoso Parece uma princesa É linda, não falta quase nada Rosa bem cultivada, roupa da natureza Ela me segue como um anjo protetor Uma carreta carregada de amor É a vaqueira que laçou meu coração Ela é meu tudo, ela é minha paixão Não vou mais esperar, eu vou voltar pra Teresina No primeiro bar vou tomar uma cajuína Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina Quero reencontrar aquela linda menina Não vou mais esperar, eu vou voltar pra Teresina No primeiro bar vou tomar uma cajuína Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina Quero reencontrar aquela linda menina Ela é meu tudo, é minha musa preferida Foi Deus que colocou na minha vida Ela tem um jeitinho manhoso, um olhar carinhoso Parece uma princesa É linda, não falta quase nada Rosa bem cultivada, obra da natureza Ela me segue como um anjo protetor Uma carreta carregada de amor É a vaqueira que laçou meu coração Ela é meu tudo, ela é minha paixão Ela me segue como um anjo protetor Uma carreta carregada de amor É a vaqueira que laçou meu coração Ela é meu tudo, ela é minha paixão Não vou mais esperar, eu vou voltar pra Teresina No primeiro bar vou tomar uma cajuína Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina Quero reencontrar aquela linda menina Não vou mais esperar, eu vou voltar pra Teresina No primeiro bar vou tomar uma cajuína Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina Quero reencontrar aquela linda menina Ela só tem uma caju numa caju attack Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina Não dá mais pra aguentar, a saudade extermina É uma caju para limpar e afastar aquela linda menina Não dá mais para mais pra aguentar, a saudade extermina Não dá mais pra aguentar e Chama no piseiro, chama no piseiro Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se tu fizer minhas mãos Esse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Alô meu DJ Chagas Filho, pode tocar Cama Pega na melasquita Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te fizer minhas mãos Esse teu corpo de pele morena Minha envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Aguinaldo Mesquita Alô meu DJ Chagas Filho, pode divulgar que aqui é sucesso Me disseram que ela foi vista com outro Num fusca um preto pela cidade a roda Bem vestida Bem vestida igual a da mar na noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daqui a pouco eu mesmo viro um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Fuscão preto Com o seu ronco maldito Seus castelos tão bonito Você fez desmoronar Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Eu quero algo no esquerdo Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a da mar da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, escareça por favor Daqui a pouco eu mesmo viro um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Seus castelos tão bonito Você fez desmoronar Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz, caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz, caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós A gente nunca para de pensar É sempre um mistério, o tal do amor É sempre natural, é implacável Naixando o coração desse cantor Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz, caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz Caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Essa é mais uma do Mesquita É pra tocar nos paredões, e pra tocar nos corações Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz Caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz Caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós A gente nunca para de pensar É sempre o mistério, o tal do amor É sempre natural, é implacável Flaixando o coração desse cantor Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz Caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Quando a saudade apertar, pode ligar, que eu tô por cá Eu posso ouvir sua voz Caiu na caixa postal, é natural Deixa o recado, bateu saudade de nós Não, 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 não Vamos esquivar Aguinaldo Mesquita Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que tô desempregado Com carro quebrado Documento atrasado Mineiro é capado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo Vou embora Dê um fora E diz aí O que fazer agora Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Chama no PZ Chama no PZ Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que tô desempregado O carro quebrado Documento atrasado Pneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo Vou embora Me deu um fora Me diz aí O que fazer agora Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Pra tentar te esquecer Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você A verdade é que eu não vivo sem você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A qualquer humor, a qualquer preço, por ela te dou amor, mas seus carinhos não mereço. Eu daria tudo de mim, pra ter os carinhos dela. Ah, se eu tivesse a chance, de fazer amor com ela, mas ela fica debochado, meu amor, diz que meu dinheiro é pouco, que não me dá maior valor. Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou, mas ela fica debochado, meu amor, diz que meu dinheiro é pouco, que não me dá maior valor, mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou. Puxa o fôlego, safonê! Por amar essa mulher, já perdi minha cabeça, eu vou largar do seu pé, antes que eu me enlouqueie. Ela é mulher sem dono, e em feitiço a qualquer homem, mas se vejo ela contra o ciúme e me consome. Ela prende o seu corpo, a qualquer um, por qualquer preço, por ela te dou amor, mas seus carinhos não mereço. Eu daria tudo de mim, pra ter os carinhos dela, mas se eu tivesse a chance, de fazer amor com ela. Mas ela fica debochado, meu amor, diz que meu dinheiro é pouco, que não me dá maior valor, mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou. Mas ela fica debochado, meu amor, diz que meu dinheiro é pouco, que não me dá maior valor, mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou. Porró é assim, tem que ter pegada, pega a foto, cavarelo! Aguinaldo Mesquita e Companhia Pega fogo, cavarelo! Se a festa acabar, a gente continua, eu ligo o som do cá e nós vamos pro meio da rua. Se a festa acabar, a gente continua, eu ligo o som do cá e nós vamos pro meio da rua. Pega fogo, cavarelo! 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 Na rocha, sanfone Alô, galera da fazenda comigo Alô, Fabinho, meu rei Tamo chegando aí, hein Arquinaldo Mesquita e companhia O boi de carro chorava no corral do matador Seu olhar renunciava à tristeza do seu show Eu saí de passos lentos, consegui cortar o laço Antes que a faca de arraso cortasse seu cabelo Eu saí de passos lentos, consegui cortar o laço Antes que a faca de arraso cortasse seu cabelo Fui abrindo a porteira para o boi fazer partir Esperando ele correr, procurando a bebida Ao invés dele correr, me encherava, me lambia Como quem me agradecia por ter lhe salvado a vida Ao invés dele correr, me encherava, me lambia Como quem me agradecia por ter lhe salvado a vida Estou fazendo um apelo para os anos de currade E não deixe seus carreiros pra tratar os animais Solte o boi velho no parto, tira a canga do pescoço Preso só dá certo o novo, o boi velho não pode mais Solte o boi velho no parto, tira a canga do pescoço Preso só dá certo o novo, o boi velho não pode mais Eu também já fui carreiro, nas estradas do sertão Mas já deixei meu chicote e minha vara de ferros Eu pergunto a todo mundo, por que a justiça é lenta? Todo velho se aposenta, por que vou de carro, não? Eu pergunto a todo mundo, por que a justiça é lenta? Todo velho se aposenta, por que vou de carro, não? Alê, alê, boica Alê, alê, boica Alê, alê, boica Alê, alê, boica Puxa o fone, sofone Alô, meu amigo limpinho do parque, vaquejada, nossa senhora aparecida Tô chegando aí, velho Aquinaldo Mesquita e companhia Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Quando eu te avestei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Seu olhar parceiro, seu olhar maneiro Veio esse vaqueiro, sem apaixonar Foi, 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 foi você Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi sonhador, tem fé e amor Já não sei quem sou Deus andou te amar O meu olhar parceiro, assentou do meu Continuo perfeito, sem eu esperar Foi, 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 foi você Que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você que me fez sonhar quando eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Tô sonhador, tem fé e amor, já não sei quem sou, eu tô por te amar Eu olha você, acertou no meu, não tirou perfeito, sem eu esperar Foi, 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 foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Quando eu te avistei, pela primeira vez, me apaixonei Pelo seu olhar, seu olhar parceiro, seu olhar maneiro Fez esse vaqueiro, sem eu apaixonar, foi, 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 foi você Quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, amo e eu sonhei Alô, meu amigo nildo do bar, do nildo tabuleiro Pode tocar, pode tocar, desce o céu Alô, vai querer mandar fazenda, Camilo Vai nós aqui de novo Afinal do Mesquita e companhia Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gato Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer, segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente acredita Que essa jovem tão beira e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus e pra luta me levando Passa a vista no pátio da fazenda Vejo o gado, malhar e todo o cão Eu vou ser da fazenda, bom vogueiro Vou de ponta, de pé, baruteiro Atendendo os recursos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na coçada me escoro da janela E dou um beijo na filha do patrão Nos finais de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida, o cavalo e prendo o gado Guarda-selo, o gibão e o chucário No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente no salão Invejosos, puxicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço o vaqueiro pra ser bom Invertei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho sangrado disse que não Me botou com a fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Eu só vou com ela, hein E essa é pra todos os corações apaixonados Aquinaldo Mesquita e companhia Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa Na janela que eu sorria Você chora Eu fugi do paraíso mesmo Aquela noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Da janela que eu sorria Você chora Eu fugi do paraíso mesmo Aquela noite estrelada Eu andava entristecido e te amava E essa é pra apaixonar as orações Pode duplicar seus beijos Manda saudade embora Da janela que eu sorria Você chora Eu fugi do paraíso mesmo Aquela noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Alô galera dos paredões Pode tocar, pode tocar, pode tocar Que é sucesso É pau! Aquinaldo Mesquita e companhia Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenabo Nunca vi forró tão bom Essa noite quase me acaba Era um montão de mulher Só um pandeiro O carro tava gostoso Era um forró de cabo a rabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Nunca mais eu vou perder O porrozão lá no Zenabo Vixe como eu tô feliz Olha só como é culpado Mas eu vou perder O porrozão lá no Zenabo Era poeira, 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 poeira Era aquele poeirão Que os cabras não deixavam Seado ao chão Ele chamou o soldado O soldado de abogado E o forró continuou E foi forró de cabo a rabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Nunca mais eu vou perder O porrozão lá no Zenabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Aquilo é que é forró É forrozão de cabo a rabo Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenabo Nunca vi forró tão bom Essa noite quase eu me acabo Era um montão de mulher Sampa, meia, monjama E o forró tava gostoso Era forró de cabo a rabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Nunca mais eu vou perder O porrozão lá no Zenabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Aquele é que é forró É forrozão de cabo a rabo Era poeira subindo Era aquele poeirão Que os cabras não deixavam Seado ao chão Ele chamou o soldado O soldado de abogado E o forró continuou E foi forró de cabo a rabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Nunca mais eu vou perder O forrozão lá no Zenabo Vixe como eu tô feliz Olha só como eu tô clavo Aquele é que é forró É forrozão de cabo a rabo É certo, Gonzagão É pau Bota cá Alô meu amigo Fabinho da Fazenda Camilo Cuidado com a galera na piscina É só na beiradinha A mulher foi tomar banho no rio Ela não sabia nadar A mulher foi tomar banho no rio Ela não sabia nadar Cuidado mulher Que a correnteza pode te levar Cuidado mulher Que o jacaré pode te atacar É só na beiradinha 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 Ela foi lá na lagoa Vai tomar banho de canoa, ela foi lá na lagoa Vai tomar banho de canoa, cuidado mulher Que a canoa pode andar, cuidado mulher Que o jacaré pode te apagar Vai só na beiradinha, só na beiradinha, só na beiradinha É só na beiradinha, vai! A mulher foi tomar banho no rio, ela não sabia nadar Cuidado mulher, que a correnteza pode te levar Cuidado mulher, que o jacaré pode te apagar Vai só na beiradinha, só na beiradinha, só na beiradinha Só na beiradinha, só na beiradinha, é só na beiradinha É só na beiradinha, só na beiradinha, é só na beiradinha É pau! Pau!